Shine white like a diamond Olá, sejam muito bem-vindos. O Podestar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu tenho a maior satisfação pela sua presença ilustre no Podestar, Jaime Perger, um grande amigo de muitos anos. Obrigado. Quero te agradecer imensamente pela tua participação hoje aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Pessoal, a gravação do Podestar acontece na TV Cidade de Farroupilha, no canal 14 da NET. E hoje eu não sei ainda qual vai ser o viés do nosso bate-papo, né, Jaime? A gente não treinou e nem combinou nada, né? Vamos satisfazer o público. Vamos, com certeza, nos espraiar no que tu é expert. Então, para a audiência que não te conhece ainda, fala um pouquinho, te apresenta da tua formação, da tua trajetória. Bom, pessoal, meu nome é Jaime Henrique Perger e eu sou graduado em enfermagem pela UCS, Universidade de Caxias do Sul, sendo da primeira turma. O ano que vem farei 50, a turma, para 50 anos de formato. Depois eu acabei indo para São Paulo para trabalhar lá e acabar fazendo o mestrado para poder voltar a Caxias e lecionar e acabei ficando por São Paulo. Lá eu fiz o curso de administração hospitalar pela Academia Brasileira de Medicina Militar. Fiz um concurso público federal, acabei indo para o Ministério da Justiça e trabalhei como diretor do Hospital Ibirapuera. Escrevi três livros de enfermagem e acabei fazendo o curso de odontologia. Me formei em odontologia em 1983 e depois fiz pós-graduação em ortodontia e ortopedia, ortopedia funcional dos maxilares. E recentemente, há 15 anos, tenho me dedicado a estudar aquilo que a população, um terço da população faz, que é dormir. E a gente vai falar sobre essa questão. Uma das coisas que eu admiro muito no Jaime é a questão de ele estar sempre se atualizando, sempre buscando um melhor atendimento, melhor solução. Inclusive, eu acredito que você trouxe muitas abordagens para a época na parte da ortodontia. Era uma ortodontia bem diferenciada, quando a expansão maxilar, um aparelho que colocava no céu da boca e expandia a maxila, era ainda um tabu. Sendo que hoje é praticamente comum. Bem comum, mas é importante a nós falarmos aqui hoje, que eu acho que a população tem que saber, é sobre o sono. O que acontece? Por que nós dormimos? O pessoal vai dizer, ah, dormimos porque estamos cansados, isso. Não, nós dormimos, Juliana, por um motivo elétrico. Esse é o fator. E se pensarmos bem, se deixarmos uma lâmpada ligada, ela vai queimar. E a mesma coisa, se nós não dormirmos, nós teremos problemas sérios. Então, nós dormimos por um fator elétrico. Todo ser humano tem dois órgãos elétricos. Coração e cérebro. Como nós estamos agora? Estamos aqui, quase toda a população, coração entre 70, 80, 70, 80. Com o passar da idade, isso diminui e a criança tem um batimento bem mais acelerado. E a parte elétrica? A parte elétrica do ser humano, nós estamos agora em vigília, está entre 15 mil e 16 mil impulsos por minuto. Então, coração 70 e 80, cérebro 15 mil a 16 mil impulsos por minuto. Vem o sono. Por que vem o sono? Vem o sono para fazer com que esses dois órgãos elétricos, eles sim precisam descansar, ou melhor, diminuir a atividade, Ju. Então, assim, o sono é feito em quatro fases. Não é o Jaime, isso é pela Academia Americana de Sono. Inclusive, tu faz parte, né? Faz parte. Tu é membro da Sociedade Brasileira de Sono. Da Absono. E também é membro da Sociedade da Odontologia, voltada para o sono, né? Isso, a BROSA, a Associação Brasileira de Odontologia do Sono. Inclusive, gente, o Jaime, ele participou, agora há pouco tempo, né? Do Congresso Mundial de Sono, né? Então, quer dizer, está com muita novidade aqui relacionada a essas pesquisas bem atualizadas. Então, assim, gente, ó. O sono é feito em quatro fases. N1, N2, N3 e sono REM. N1, o cérebro passa a 12 mil ondas. N3, N2, 9 mil ondas cerebrais. E o N3, que é o mais profundo, 6 mil impulsos cerebrais por minuto. É nesse momento que acontecem algumas patologias, que é onde que entra o profissional de saúde para ajudar. Em que área que é? Ronco e apneia. Então, assim, 30% da população sofre desse mal. Esse mal está associado a vários fatores. Então, em N3, o cérebro estando a 6 mil, o coração está a 50, em média, e se perde um grau, um grau e meio de temperatura. Então, por isso que muitas vezes se acorda à noite com frio e parece que está frio, pega um cobertorzinho, puxa o lençol a mais. É justamente por isso, Júlio. Então, é nessa fase que o músculo mais importante do ser humano... Qual é o músculo mais importante do ser humano? Não é o coração e também não é o cérebro, porque são elétricos. O músculo mais importante do ser humano está embaixo da língua. Gênio, glosso e hipoglosso. Por que é o mais importante? Porque nós estamos aqui conversando, vamos tomar um pouco de água. Quem deglutiu para mim? Quem fez o movimento? Os dois músculos. Então, nós seres humanos, nós engolimos, em média, 5 litros de saliva por dia. Você imagina, isso é dados científicos, 5 litros de... É um volume, né? É um volume. E a gente tem esse volume justamente, a gente tem essa média por alguns fatores de traumas, de que a pessoa perde 5 quilos rapidamente no momento que deixa de engolir saliva. Então, é isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho do sono REM. O sono REM, REM de quê? Movimento é uma sigla, movimento rápido dos olhos. É aquele momento, o cérebro volta a 15 mil. Então, se a gente perguntar para as pessoas, de um modo geral, o que você almoçou há 5 dias atrás? Não vai lembrar. Porque não foi importante. Se algo importante aconteceu, isso vai estar ali, com certeza absoluta, na mente. Mas o que foi insignificante, não foi importante, é feita a limpeza, que é feita pelo sono REM, é a vassoura. É o vassourão que vem... É a higiene do sono. É a higiene que vem ali limpar essa parte do cérebro para deixar ele pronto para o dia seguinte. Zerar. Zerar. Para começar o dia novo com o cérebro mais limpo. E tu acredita hoje que, por exemplo, pelo nosso estilo de vida, pelo nosso dinamismo, que as coisas que a gente vive ou até mesmo pelos nossos hábitos, hoje a maioria das pessoas chega nesse sono REM? Todos nós, de um modo geral, temos sono REM. Varia. O normal seria nós termos, em média, 4 a 5. O primeiro acontece o sono REM em torno de 100 a 110 minutos. É o primeiro sono REM. Então, nós temos a arquitetura N1, N2, N3, sono REM. N1, muitas vezes já nem volta para N1, volta já direto para N2, N3, sono REM. Então, nós temos uma arquitetura do sono. Que isso se vê aonde? Se vê numa polisonografia. A polisonografia é um exame onde a pessoa é monitorada. É um exame ruim, chato, é verdade. Tem que ser, é colocado no crânio, como se fosse feito o eletroencefalo gama. Depois é colocado o termístolo para ver o ronco, a respiração. Vários dispositivos. Vários dispositivos. Inclusive na perna, porque existe, nas pernas, porque existe uma síndrome. Na noite que é SPI, síndrome das pernas inquietas, que também perturba o casal. Então, a pessoa deita e não para de mexer as pernas. Então, além do ronco, da apneia, ainda tem a SPI. Eu queria dizer, porque o que eu acho que impacta mais aí, né? Dormir em casal é a questão do ronco e da apneia. Acho que isso... Isso. Então, assim, o que eu trabalho? O meu trabalho, ele é voltado nessas duas patologias, que são 30%, a população tem, que é o ronco e a apneia. Tratamento para ronco e a apneia. Geralmente, existem três. Um tratamento cirúrgico, que é infasivo. Então, assim, a pessoa, de um modo geral, tenta fugir, porque ela vai ficar com uma dificuldade para deglutição, no mínimo duas semanas. E o segundo tratamento é o CEPAP, é a máscara. A máscara, o que que é? CEPAP, Pressão Aérea Positiva Contínua. Colocada uma máscara ligada num aparelho que injeta ar. E um terceiro tratamento, que é onde que... Por que que um cirurgião dentista está tratando uma patologia? Trabalhando com sono, né? Com sono, porque os médicos pediram, os médicos que, na verdade, que trabalham com sono, eles viram que eram... eles tinham grandes dificuldades. Então, o que que, na verdade, a gente faz? Se faz um aparelho, no meu caso, eu faço... São dois aparelhos, um que conecta com o outro, não é um monobloco, é dois aparelhos, a pessoa consegue movimentar durante a noite. E é onde está o segredo? Está no avanço mandibular. Então, se você tiver bloqueado, você usa o CEPAP, você levanta essa parte, a parte palatina. E agora, se você tiver obstruído, travado, e se você colocar um aparelho e fizer o avanço mandibular, você tem um resultado muito semelhante. Só que sem o inconveniente de você ter um aparelho, a máscara, a limpeza dessa máscara, a limpeza da cânula, que é da traqueia, que é o cano que vai do aparelho até a máscara, que fica com suor, fica... Então, é esse tipo de trabalho que eu realizo, que é um trabalho... Assim, eu consigo dar qualidade de vida ao casal novamente. Não só para o casal, porque a pessoa que dorme mal, vive mal. Exatamente. Inclusive, até com vários desconfortos relacionados à boca. O fator principal está no oxigênio. A pessoa que não oxigena direito, ela começa o dia seguinte, depois da noite, ainda com o sangue oxidado. E isso faz com que... É um veneno, né? É um veneno, acaba... Exatamente. A pessoa acaba com... Se parar, está cansada, a cabeça parece que não está legal, esquece muito facilmente... Inclusive, não tem até clareza mental para algumas coisas, dificuldade de pensamento... Porque, assim, o ser humano, o dormir é um terço da nossa vida. Se nós somarmos... Se tivermos 60 anos de idade, nós passamos 20 anos dormindo. Se tivermos 45 anos de idade, passamos 15 anos dormindo. O sono do ser humano é mais fundamental do que o alimento. E, assim, os maiores estudos sobre sono foram feitos e são feitos pelas Forças Armadas Americanas. Exatamente. Existe um livro que se chama 24 barra 7, que fala sobre esse estado de vigilância constante. 24 horas por dia por 7 dias. Então, existem várias pesquisas que mostram qual é o impacto na saúde, na qualidade de vida e do estresse, que é um sintoma. O estresse não é uma doença, ele é um sintoma. A pessoa lá nos Estados Unidos, para se tornar um CEO, isso é um fuzileiro especial, top, uma das provas que ele tem que fazer, é feito no deserto do Nevada, ele fica dentro de um prédio fechado, sem relógio, sem nada, fica monitorado por uma cinta toráxica. Em determinado momento, eles dizem, olha, toca lá uma voz e diz, olha, uma alarme, uma voz, e a partir de agora não podem dormir. E aí, após 48 horas, são chamados um por um e eles vão responder um questionário. E o que que se observou? Que após os 57 horas, sem dormir, já começa a apresentar sintomas, déficit de atenção. Já não consegue responder questões primárias, de matemática, cálculos simples. E isso, então, é uma das formas para ver o quanto é o sono importante. E vamos falar um pouquinho sobre a parte do ciclo circadiano, que é, na verdade, o nosso ciclo diário. O ciclo diário, em latim, cercar é o dia. Muito bem, Ju. O ciclo circadiano é importantíssimo. Inclusive, gera muitas vezes confusão em família, confusão de casais, confusão com os filhos. Porque, na verdade, o ciclo circadiano, cada um tem o seu. Então, muitas vezes, a mulher, quando é 10 horas da noite, ela está caindo pelas tabelas, ela quer dormir. O futebol começa às 10 horas, 9 e meia, o marido está lá vibrando. Oba, oba, não sei o que, o time vai jogar e a mulher está caindo pelas tabelas. Ou, muitas vezes, vice-versa. Sim. E isso, então, acaba gerando conflito. Eu penso o seguinte, o ciclo circadiano tem que ser respeitado. Isso é uma coisa, já é uma espécie de contrato pré-nupcial. Outra coisa que me preocupa é a hora que inicia os estudos no Brasil. Nós vamos continuar sendo um país, infelizmente, até não mudar isso, e penso que não vai mudar tão fácil, É inadmissível que a aula comece 7 e 15 da manhã. Você imagina o seguinte, teu filho com 15 anos, o meu filho com 15 anos, tem que acordar 6, 6 e 15, tomar café, tomar banho, não sei o que, se vestir, para chegar no colégio 7 e 15. Sendo que, infelizmente, hoje, com a tecnologia, ele, à meia-noite, ele ainda está no telefone celular, ou no tablet, ou no computador, ele não dorme. Dorme essa idade, todos, por idade, existe o número de tempo para se dormir, recém-nascido, 20 horas. Vai fazendo vários cochilinhos durante o dia. Exatamente. Então, vai, conforme a idade, 5 anos, 16, 17 horas, vai cada vez diminuindo o número, por isso que o velho dorme bem menos do que um jovem. O velho, muitas vezes, assim, um senhor com 70, 80 anos, muitas vezes, 6, 7 horas é o suficiente. Agora, para 14 anos, 15 anos, isso não é o Jaime, isso está escrito, seria 10 a 11 horas, 10 horas no mínimo de sono. Só que não faz, aí você imagina, chegar no colégio, 7 e meia da manhã, começa a aula de matemática. Quem vai aprender? Então, de 10 alunos, 3 vão aprender que são aqueles que quando é 9 horas da noite, 9 e meia, estão caindo pelas tabelas, vão dormir. Aquele de manhã, está com a mente limpa. Porque é muito interessante e, para mim, é muito visível, porque eu não sou matutina, então eu não sou da manhã. Então, eu tenho dificuldade de engrenar, muitas vezes, as reuniões, às vezes, marcadas muito cedo, para mim, até complicado, porque eu tenho mais dificuldade de ter ideias, de produzir, de fazer links, enfim, pensar de uma forma mais clara. Vamos falar sobre isso. Quando é que eu começo, realmente, a produzir no meu dia? Começa a ficar bom, né? Depois das 10 da manhã. Exatamente, 10 da manhã, de tarde e de noite, então? Às vezes, eu tenho ideias, eu gosto de produzir textos, elaborar pensamentos. Existem três tipos. Três tipos. O matutino, o intermediário e o noturno. Então, existe aquela pessoa que, às 5 horas da manhã, às 5 e meia, já está quebrando xícara na cozinha. Nossa, eu estou... Porque também, quando é 9 horas da noite, está dormindo. E existe aquele que, como você falou, e eu também, temos um ciclo circadiano bastante ruim, Eu, a 1 hora da manhã, eu, geralmente, ainda estou lendo, estou estudando algum artigo, estou vendo alguma coisa de interesse. Só que, de manhã, eu também sou uma nulidade. Então, eu já me programei que, na parte da manhã, só começo a trabalhar depois das 9, 9 e meia, De preferência, já marco 10 horas da manhã, os pacientes, para não... Porque não adianta. Chega uma hora que, de manhã cedo, realmente, se tivesse que dirigir, por exemplo, eu preferia não dirigir. Porque é capaz de eu parar na valeta, no barranco, seja lá o que for. Ou até mesmo fazer um atendimento mais complexo, né? Perfeito, perfeito. Tomar uma decisão e tudo mais. É, nós temos que pensar assim, ó, o ser humano é uma máquina privilegiada. Ela foi feita com muito carinho. E o que aconteceu com o ser humano, na verdade, nesses últimos 30, 40 anos, a evolução foi muito, muito grande. Então, assim, e vai piorar. Vai piorar porque a inteligência artificial, a partir do ano que vem, a gente está observando que vai vir coisas assim, muito, muito... Que vão assustar até a gente, porque vai atingir um futurismo muito grande. Nossos avós não tinham esse problema. Se a gente pensar, essa hora, cinco horas, cinco e meia, seis horas, já estavam recolhendo lenha, estavam recolhendo pasto, estavam recolhendo os animais. Uma coisa que o pessoal, meus queridos, vocês evitem luz branca na casa de vocês. Evitem, é, o máximo, luz branca foi feita para a cozinha. Então, a luz de LED branca, ela desperta. Procurem usar a luz de LED amarela. O amarelo libera a melatonina. Melatonina, porque hoje o pessoal toma melatonina. Melatonina não foi feita para dormir. Melatonina é um hormônio. E esse hormônio, ele é criado naturalmente, desde que a pessoa vá ao sol, que receba de sol, que veja. Porque ali já libera a melatonina necessária. Não há necessidade de suporte de melatonina. É, falar também um pouco sobre as drogas Z. As drogas Z são os zolpidem. Isso está dando problema. A partir de agosto, inclusive, a receita do zolpidem passa a ser de controle azul. Não mais branca. Por quê? Porque está havendo casos muito tristes de abuso da medicação. E não só isso. Ele dá realmente delírios. Efeito colateral, né? Efeito colateral é um delírio. Nós já tivemos suicídios. Já tivemos algumas coisas inexplicáveis. Então, é uma coisa que os laboratórios, que a parte científica está trabalhando. Porque, até algum tempo atrás, eram os benzodiazepínicos, né? Rivotril, roipinol, abrax, vários, vários. Todos os benzodiazepínicos. Mas o que é o benzodiazepínicos? É um relaxante muscular. Ele não é uma droga para induzir o sono. Então, essas drogas que vieram, já tem mais de 10 anos o zolpidem, elas vieram para induzir o sono. Só que o pessoal começou a tomar um, aí começou, depois de dois, três meses, acordar e tomar outro. E assim, estamos entrando... Foi utilizado mais de forma indiscriminada, né? Exatamente. Sem critérios. Exatamente. E eu acho que isso está, de um modo geral, complicando. Vamos falar também, que é uma coisa importante. Assim, o sono, ele tem 81 patologias com o Código Internacional de Doenças. Então, 13 tipos de insônia. 13 tipos de insônia. Cada uma que deve ser tratada de uma forma diferente. Agora, vamos se fixar naquilo que mais dá problema, que é ronco e apneia. Então, aí que entra realmente por que a gente está aqui discutindo. Que é para poder ajudar essa pessoa, esse ser que está sofrendo. Porque, geralmente, o problema é o casal. O marido do lado ou a esposa já está machucado. E tem gente que deve dormir separado por causa disso, né? Dormir em camas separadas é muito comum. Então, eu recebo no consultório e eu gosto de fazer a consulta. A melhor consulta que tem é feita com o casal. Porque começa que a maioria não tem ideia do por que acontece. Tem que ser o outro, né? Aquele que cutuca e diz assim, vai morrer, não está respirando. É um uso e como acontece. E é muito comum. Da apneia, né? A apneia obstrutiva, muitas vezes longa. E aí a pessoa morreu dormindo. Que morte boa. Morte boa é coisa nenhuma. Morreu sufocado. Se você for lá ver, está roxo. Morreu sufocado. Morte horrível. Então, assim, dentro dos tratamentos, o CEPAP é um tratamento chamado padrão ouro. Mas ele é incomodativo. Para as pessoas se adaptarem a um CEPAP não é fácil. E tem muitos pacientes que me procuram porque tentaram o CEPAP e não conseguiram. Sendo que é uma máquina, tem que levar uma caixa. Ah, vou passar uns dias na praia. Ó, leva o CEPAP, não sei o que. Leva uma extensão porque não tiver. Leva uma extensão porque não tem uma tomada perto. Sendo que o aparelho intraoral, o AIO, é uma caixinha de aparelho de contenção. Como se fosse um aparelho de contenção de aparelho. Ele é fixado na parte superior e na parte inferior. Ele é difícil de tirar. Ele tem que ser justo. Ele tem que ficar ali. Para não cair, claro. Para não cair. Porque o sono REM é o sono dos sonhos. Aí o cérebro volta 15 mil. E aí a pessoa sonha lá com um monte de coisa ruim. E de repente, assustado, tenta abrir a boca e sai o aparelho e perdeu a função. Então, na verdade, é fundamental que esse tipo de aparelho intraoral não seja um monobloco. Existem pessoas que fazem um aparelho em um só. Não. Para te dar uma mobilidade, querendo ou não, natural da boca. Exatamente. Você tem movimentos de lateralidade e também de abertura e fechamento. É isso. É fundamental para dar conforto ao paciente. E também a qualidade de vida, né? Sim. Lógico. Como tu trouxe aqui vários pontos na questão do oxigênio, da oxigenação. Sem o barulho. Também há uma paz, digamos assim. Vamos falar um pouquinho da higiene do sono. Exatamente. A higiene do sono. Que é importante para esse quesito também. Ju, para dormir bem, primeira coisa, que a cama seja agradável. Que a cama seja boa, que o colchão te faça bem. E não que tu levante torto, com dor nas costas, travesseiro, lençóis, cobrimento. Que você realmente não passe frio. Que você não passe calor. Que fique confortável, né? Fique confortável. Tanto é que o padrão, padrão ideal para se dormir seria 20 graus. Temperatura ideal. Tem gente que bota o ar-condicionado em 24, agora na época de inverno. Não deve. Porque vai se tornar o ar mais seco e vai complicar. Mesmo sendo o ar-condicionado dos mais modernos. Mas não deixa de ser uma máquina. Eu penso assim. Mesmo sendo os mais modernos. Então, assim, seria 20 graus, seria o ambiente ideal para se dormir. Perfeito. Muito bom. É um estudo... Como tu, como eu disse, né? Tu trouxe essas atualidades aí para a gente com relação à questão do sono. Que ainda é algo, Jaime, que ainda é muito pesquisado. A gente tem muito ainda para descobrir. Muito, muito. Dentro do congresso, provavelmente agora esse congresso mundial. Tu viu muitas abordagens aí. E pesquisas entre pessoas aprofundadas. É, nós temos um problema ainda. A polisonografia, o exame, os canais que vai no computador. Porque, na verdade, o que está escrito é o ser humano que escreve. E eu tenho lá, muitas vezes, eu vejo um resultado na polisonografia. E o que vem escrito não é nada daquilo. Porque no ser humano, a interpretação de exames é muito... Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, assim... A polisonografia, com certeza, dentro de pouco tempo, com a inteligência artificial, você vai no consultório, vai alugar o aparelho. Possivelmente vai ser uma espécie de um relógio. Você vai colocar... Já tem relógios, mas esses ainda não tem ainda... O monitoramento não é como deveria ser. Sim, não é tão preciso, né? Não é tão preciso. Exatamente. Ainda falta... Dá aproximado. Dá mais ou menos aproximado. Pode variar até em 20%. É muito. É muito. Mas eu penso, através da inteligência artificial, que dentro de algum tempo, nós vamos ter um exame. Que aí vai dar mais certeza. E, inclusive, não só dessa área, né? Em várias outras áreas. Porque a gente sabe que hoje tem... Na coleta de dados, a gente tem algumas abordagens ainda que trazem muitas interferências. É a questão da Poli também que tu tá trazendo aqui, né? Sim. Muitos dispositivos. Vai ficar num ambiente que é fora do seu habitual. Isso interfere. Quem vai dormir ligado? Se disser pra mim, ó, Jaime, dormi muito bem lá fazendo... Eu não vi até hoje um que me dissesse. Ah, doutor, não tinha coisa melhor pra fazer, né? Que sono! Que noite foi aquela, né? É a noite que não vai esquecer porque dormiu mal. Cheio de fios, não deixa... Tem polisonografia aqui na nossa região, é feita com 12 canais, 13 canais. Lá em São Paulo é feita até com 17 canais, que são a mais precisa. E hoje se faz em casa, na cama, faz em casa. Mas também os resultados é assim. O último congresso foi assim. Pessoal, polisonografia, leve em consideração 70%. Tem ainda as suas oscilações aqui que a gente ainda tem que levar em consideração na área da interpretação, né? Exatamente. Ela não é 100% precisa em hipótese alguma. Ela te dá um parâmetro forte. Por exemplo, fez muito pouco sono REM, fez muito pouco N3, fez N2 muito pouco, acordou 20 vezes. Vai mostrar, vai mostrar, mas assim, a qualidade ali dentro, embutida em cada um, que a gente não sabe, ainda não temos essa, cientificamente, essa... Mais preciso. Preciso. Ju, eu penso isso. E, Jami, pra gente ir encerrando um pouquinho do nosso bate-papo aqui, eu queria que tu trouxesse esse viés da tecnologia, né? Porque o que que acontece? Hoje, a gente tem um avanço, e eu queria que tu trouxesse um pouco desse cenário também. A gente tem, em pouco tempo, um avanço significativo. Mas, em 10 anos, em 10 anos, numa década, o que mudou a medicina, né? E o que mudou com relação às abordagens? Eu sempre digo que a questão científica, né? Que hoje a gente considera uma verdade absoluta, mas os estudos e as pesquisas mais aprofundadas vão derrubando essa... Ju, o que você está falando é fundamental. Eu vou te dizer o seguinte. Há 40 anos atrás, quantas pessoas tinham depressão, comparadas com hoje? Nem sei o que eu ia falar. Praticamente, depressão, não se sabia nem direito o que era. Não se sabia o que era, o que a pessoa tinha. Síndrome de pânico. Isso começou como começou? Começou com essa enxurrada, com essa chegada de tecnologia. Porque nós temos que pensar o seguinte. Nós somos seres humanos. Nós demoramos a idade média, que é chamada ali, a idade escura. Mil anos, o ano 300, 400 até 1400. É um período de mil anos que praticamente não se sabe nada. Aí vem Gutenberg, que fabrica, começa a primeira bíblia, a tipografia, começa... Mas aí não é nada. Aí vem a revolução industrial na Inglaterra, a máquina a vapor. Já aquele negócio, o vapor, então o navio a vapor, o trem a vapor. Carvão, lenha, tudo isso aí, carvão, lenha. Mas agora, em últimos 30 anos, é impressionante. Mas o nosso cérebro está preparado para isso? Perfeito. É aí que eu queria chegar. Porque o que acontece? Nós evoluímos em dispositivos, em ferramentas, que a gente vem descobrindo há milhares de anos. Mas, biologicamente, ainda a gente não evoluiu, não acompanhou a mesma tecnologia. Pronto, Júlio. E a gente tem que respeitar a nossa natureza. Exatamente. E a gente fala muito hoje da questão que a gente tem que ter um atendimento mais humano. A gente hoje está aprendendo a ser o que a gente nasceu para ser. Ser humano. Ser humano. E a gente está aprendendo a se conectar com as pessoas, que se desconectou por... Estamos ainda nos desconectando, né? As ferramentas são maravilhosas. A tecnologia vem a nosso favor. Mas a gente tem que fazer o melhor uso delas. Hoje nós temos quantos amigos? Amigos é coisa para se guardar embaixo de sete chaves, né? Era coisa assim, quero uma casa para os meus amigos, meus livros. Isso era bonito, romântico. Mas hoje o amigo é virtual. Então, nós estamos passando para algo que não se tem mais. Que é aquilo que nós tínhamos. Nós que somos um pouquinho mais de idade, nós tínhamos aquele contato. Nós íamos num baile, nós íamos numa festa, nós íamos um aniversário. Hoje, bom dia, boa tarde, a gente recebe de cem. Porque se tornou fútil. Eu penso assim. Eu penso que isso é muito... Onde que está realmente... Eu gosto de um abraço. Eu gosto de olhar nos olhos. Eu gosto de dizer aquilo que eu penso. Eu não preciso usar um meio eletrônico. Nós estamos esquecendo. O que me preocupa mais é a geração agora. A geração, assim, que eu digo, é de 15 anos para cá. Até 15 anos. Isso faz parte da realidade das gerações mais novas, que são os nativos digitais, como a gente fala, mas que não podem desaprender essa questão de ser humano. Porque a gente nasceu para algumas coisas que são fundamentais. A vida social é uma delas, que você trouxe aqui, muito bem pontuado. Inclusive, eu acho que é a terceira vez que eu recomendo esse seriado que tem na Netflix, Como Viver Até os 100 Anos. Foram várias pesquisas de muitos anos e que relataram os principais pontos relacionados à questão de longevidade e qualidade de vida. A alimentação, a vida social e a espiritualidade. Como os três principais pilares. Tem uns estudos bem substanciosos, mais profundos, que, por exemplo, acreditar, rezar, acreditar em Deus, rezar, o Deus de cada um. Aqui não vamos entrar, porque o Deus de cada um traz dentro de si a maneira de sentir. Eu tenho a minha maneira, tenho certeza absoluta que é diferente da tua e de todos. Eu peço para o meu Deus como tu pede para o teu Deus. Meu Deus. Então, esses estudos foram feitos em pacientes terminais. E eles, quem era mais apegado à religião, a orações, conseguiram viver mais. Isso é científico. Ou se tu sair de uma situação muito difícil, de quase morte, por exemplo. Isso. Também, não só uma doença terminal. Ou que passou por uma grande aflição. Tem gente que está passando por uma grande aflição e se apega. Está entendendo? Então, assim, tem algumas coisas que o ser humano está deixando de ser humano. Está se tornando mais, não está dando valor a algumas coisas que são do ser humano. Amor ao próximo. Agora, quando nós tivemos essa catástrofe no Rio Grande do Sul, que ainda estamos sobre ela, eu ainda penso que o pior está por vir, porque reconstruir vai ser o mais difícil. Primeiro momento, chegou coisa, tem alimento, tem água, tem... Mas e aquelas casas destruídas, reconstrução? Então, a reconstrução vai demorar, vai deixar o Estado mais pobre, com certeza. Tem lugares, tem cidades que têm que mudar de lugar, porque onde estavam não é mais o lugar certo. Tem que repensar muitas coisas, né? Repensar. A gente estava falando da tecnologia também, que ela é importante nesse sentido, para a gente poder fazer esses mapeamentos, ter esses indicadores. Isso. Quer dizer, nos mostra... Aí nós temos que pegar essa parte tecnológica e usar ela para esse sentido. A nosso favor, exatamente. Mas tem uma certa parte de tecnologia que essa nos... Ela é nociva. É, a gente tem que cuidar. Sim, ela é nociva, na verdade. Ela é peçonhenta, ela é do mal. Porque a gente acaba entrando e quando você vê, não se olha mais para o relógio. A gente olhou para o relógio, duas horas se passaram. O que é que eu fiz? Ah, fiquei olhando... Chamo de piscinas infinitas. Piscinas infinitas. Tem uma teoria relacionada a isso, que é bem interessante. Não é da minha autoria, obviamente. Que a gente acaba mergulhando e a gente não consegue sair mais. Um dos últimos estudos de semana passada, que está começando um movimento celular, não, até os 14 anos. Está tentando tomar corpo esse celular, não, até os 14 anos. Porque também está ficando o seguinte, né? A mãe, para não ficar aí... É, né? Criança. Dá o celular e aí, com 7, 8 anos, sabe muito mais tecnologia que eu e que muita gente. Porque são nativos digitais, como eu falei, mas tem essa restrição, né? Não precisa ser de uma forma muito intensa, né? Talvez com essas restrições sejam bem oportunas. Jair, eu adorei bater esse papo aqui contigo. Que a gente, nossa, foi indo para várias áreas, mas eu acho que tudo fez sentido. É meu jeito de ser, realmente, eu fujo um pouco. É tanta coisa, a gente tem tanta coisa pensando. Mas o importante é o seguinte, que eu queria levar, trazer para ti, Ju, é o seguinte. Dormir bem faz bem. Se tiver algumas patologias do sono, tem muitas que se resolvem. Muitas que se resolvem. Existe uma, duas que não tem tratamento. Sonambulismo é complicado e narcolepsia. Narcolepsia, a pessoa vai formando um narcótico. Estamos aqui, você conversando, a pessoa que sofre de narcolepsia, narcolepsia, ela para e vai dormir. Então, isso... Desliga. Mas, assim, gente, procurem. Tem solução. Ronco e apneia, que afeta casal, afeta saúde. Isso tem tratamento. Eu tenho mais de mil pacientes tratados. E, assim, todos felizes da vida. Buscar uma solução. Voltamos a ter casais felizes. É o resgate. É o resgate. Obrigado, Ju. Eu que agradeço. Mas vamos para o nosso bate-bola final? Vamos. Qual é a tua maior inspiração na vida, Jair? A maior inspiração na vida é fazer com que o próximo fosse mais feliz que é hoje. E se tu pudesse teletransportar para algum lugar no mundo, que lugar seria? Onde estou hoje? Eu sou um homem feliz. E se tu tivesse um superpoder? Eu gostaria de poder ajudar mais as pessoas. Qual é o teu maior hobby ou passatempo? Eu gosto de jogar uma canastra ou brincar com um jogo de xadrez. Mas eu não tenho, assim, atividade física para mim. Eu não sou muito, não sou confortável em fazer atividade física. Ok, mas aquilo que está valendo é que tu dá prazer. E um lugar para relaxar e carregar as energias? Onde é? Olha, eu gosto dos Estados Unidos, mas eu gosto não da costa leste. Eu gosto ali da costa oeste. Ali no lado de Naples, Sarasota, Tampa. Praias lindíssimas. Pouca gente. Trânsito muito bom. Mercados bons. Então, ali você acaba sempre um sol quente, gostoso. Mesmo sendo o inverno em dezembro. Lá é muito difícil baixar de 18, 20 graus. O frio não é... Não é a minha praia. Não é a minha praia. De muita gente, né? É, eu estou mais ou menos que nem tu aí. E se tu tivesse uma profissão totalmente diferente da que tu exerce hoje, qual seria? Eu gostaria de ser marceneiro. Eu me encanto com as ferramentas da marcenaria e me encanto com obras feitas por marceneiros. Eu acho uma... é um artista. É uma arte. É uma arte. É um talento. E qual é o teu maior desejo para o futuro? Que Deus me dê mais alguns anos de vida. Que eu continue sendo a pessoa que eu sou. Que eu continue a viver um pouco mais. Que eu possa também, nesse tempo que eu viver mais, poder ajudar um pouco mais também. Porque me faz bem. E uma palavra para definir nosso encontro hoje. Foi uma satisfação. Uma alegria ver minha amiga de anos. Que também tinha uma profissão totalmente diferente. Que quem conheceu a Ju como eu conheci. Vinda lá das bandas de Uruguaiana. A veterinária de bichos silvestres. Vejam bem. E aqui essa simpatia que mudou completamente. Me dá satisfação de ver isso em você. Eu que agradeço imensamente. Para mim é um prazer te receber aqui. A gente bater esse papo. Sou imensamente grata por estar também contribuindo com o pessoal. Com certeza. Muitas coisas que tu trouxe aqui. Muitas informações. No mínimo vão fazer o pessoal pensar. E eu acho que é por aí que a gente começa. É. O sono é um terço de nossas vidas. Tem que ser bem feito. É isso aí. Jaime, brigadão. Brigadão você. A minha satisfação. E quando precisar do amigo. Conte com o amigo. Porque tu sabes que eu sou fiel. Inclusive, gente. O Jane vai estar presente no evento. Uma imersão em saúde integrativa. Que vai acontecer em Caxias do Sul. No dia 6 de julho. Com uma palestra. Exclusiva. Ao pessoal. Os participantes que vão estar lá. Falando sobre o sono. Sobre as fases. Um pouquinho ele trouxe aqui hoje. Com relação a essa abordagem. Mas tem muito mais para estar contribuindo. Com relação a esse aspecto. Que é tão importante. E que tem um impacto tão grande na saúde. Então, para quem ainda não fez a inscrição. Quiser participar. E quiser estar lá prestigiando. Né. Essa abordagem. Do sono. E mais várias outras. Que vocês já também acompanharam por aqui. Não perca essa oportunidade. E já se inscreva. É só nos chamar nas redes sociais. Um beijo grande no coração de todos vocês. E até o próximo Pode Estar. Muito obrigada, Jaime. Obrigado, Ju. Obrigado, Ju. Mirapatiã. Diamond